Obrigado! Deixa a palha o rabo Badeira da vizinha com o barilhão ligado E o sexto, rodo ativado Badeira da vizinha com o barilhão ligado Ei, a novinha pode escutar O solinho do teclado Obrigado! Deixa a palha o rabo Até a próxima, se Deus quiser Valeu, valeu! Deixa a palha o rabo Seguro! Que pagodear O alto aperto dá Vai começar, vai começar O alfabeto dá alegria Vai começar, vai começar O alfabeto dá alegria Vai começar o alfabeto Aquece, Aquece, B com a bunda Cê concentra, D Aquece, B com a bunda Cê concentra, D Aquece, B com a bunda Cê concentra, D Noé, 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 olha noé, ela encaixa, é fiela, cinta, é, encaixa, noé fiela, cinta, é, encaixa, noé fiela, cinta, vamos embora, vamos embora, vamos embora No alto aberto da puta, vai, concentra, encaixa, desce, 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 concentra, encaixa, desce E vai começar, vai começar, o alto aberto da alegria, 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 vai começar, o alto aberto da alegria Essa também é nossa, vai, do alfabeto da Lê Concentra Concentra, encaixa, desce Desce Concentra, encaixa, desce 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 Vai começar, já começou, já começou O alfabeto da alegria Vai começar, vai começar Vai começar o alfabeto Vai começar, vai começar Alô, e burro Aquece, ver com a bunda, cê concentra Desce Aquece, ver com a bunda, cê concentra Desce Aquece, ver com a bunda, cê concentra Desce Olha o E, olha o E, olha o E O E, L encaixa, o F, L, A, C E, encaixa, F E, encaixa, F Olha aí O alfabeto Oi, concentra, encaixa Desce, fica Desce, fica Desce, fica Ô mãe, ô mãe Concentra, concentra, encaixa Desce, fica Desce Vamos simbora O alfabeto Pode chover Que eu vou me molhar Se é chuva de pé, peca Eu vou te ensinar Pode chover Eu vou Se é chuva de pé, peca Desceu, vai, vai, vai Vinde uma dança, vem 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 Seu povo me passa aí, que é terra do papai, quem quer acabar o bicho? Ei, pide uma dor chover, pide uma dor chover Tira, tira o pé Pide uma dor chover, pide uma dor chover Pide uma dor chover, pide uma dor chover Pide uma dor chover, pide uma dor chover Vem cá pro genário, terra do papai, louvaria Terra do papai, ouro e trocamento Terra do papai, quem aqui vai acabar o bicho? Vai, pide uma dor cho Pide uma dor cho Pide uma dor cho Pome, pome Pide uma dor chover, pide uma dor chover Vai, pide uma dor cho Vai, vai A gente mandou chover A gente mandou chover A gente mandou chover Andou, andou, andou na praixa Cuidado o tubarão vai te pegar Andou na praixa Cuidado o tubarão vai te pegar Ando na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Ando na prancha Cuidado Tubarão, te amo tubarão Tubarão, te amo, te amo, te amo tubarão Eita tubarão, te amo tubarão Eita tubarão, te amo, te amo, te amo Tubarão, tubarão, tubarão Ando na prancha Cuidado o tubarão Tocando na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Ando na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Ando na Cuidado o tubarão Tubarão, te amo tubarão Eita tubarão, te amo tubarão Tubarão, te amo tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Vem comigo, vem comigo, vem comigo Olha pra frente, pra frente, tu Pra frente, pra frente, ombro e o cabeça Olha pra frente, pra frente, ombro e o cabeça Vire e toma Pau quebrando, cachorro latindo, criada chorando E eu só metendo Só sacando o dedo Só sacando o dedo Só sacando o dedo Pau quebrando, cachorro latindo, criança chorando e eu só metendo Só metendo Só metendo Só metendo Só metendo Pau quebrando Só sacando o dedo Só sacando o dedo Só sacando o dedo Pau quebrando Eu adoro Pau quebrando Pau quebrando 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 Pau 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 quebrando Esse é o barulhinho te chamando de manhã Pegando demais Deixa de besteira amor, deixa de besteira a vida Deixa de besteira amor, deixa de besteira a vida Vai, 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 vai Vai na madeira, cê tá na madeira, cê tá na madeira Vai, 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 vai Cê tá na madeira, cê tá na madeira, cê tá na madeira Vem no swing, no swing Deixa de besteira amor, deixa de besteira a vida De besteira, deixa de, deixa de besteira De besteira amor, vai, vai, vai Vai, vai, vai Oi, cê tá na madeira, cê tá na madeira Cê tá na madeira, cê tá na madeira, cê tá na madeira Adriana, Adriana Deixa de besteira, amor Deixa de besteira, vida Deixa de besteira, amor É na madeira, é na madeira Cê tá na madeira, a noite inteira É na madeira, cê tá na madeira Cê tá na madeira, cê tá na madeira É na madeira, cê tá na madeira Cê tá na madeira, cê tá na madeira Oi, pai Quem swing é esse, viu, rapaz? Manda um abraço pra galera da praça Música de trabalho Alô, coxinha Eu não tomo citrato, meu bagulho é natural Eu não tomo melzinho, meu bagulho é natural Me tira Eu não tomo melzinho, meu bagulho é natural Eu não tomo citrato, meu bagulho é natural Eu não tomo citrato, meu bagulho é natural Eu não tomo melzinho, meu bagulho é natural Alô, Guga Eu não tomo melzinho, meu bagulho é natural Baixinha, baixinha Tem algum homem aí que toma citrato? Tá dá la fila A galera pro lobo tá dá la fila Se ligue, se ligue Passe a língua na pepeca, prepara Língua na pepeca, prepara Se não tem o hidrato, prepara Vai, 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 vai Língua na pepeca, prepara Língua na pepeca, prepara Pau, 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 pau Pau, 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 pau Tem que respeitar minha banda, viu? Pau, 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 pau Segurando, aqui embaixo, viola, viola Eu não tomo citrato, meu bagulho é natural Eu não tomo citrato, meu bagulho é natural Eu não tomo melzinho, meu bagulho é natural Eu não tomo melzinho, meu bagulho é natural Eu não tomo citrato, meu bagulho é natural Eu não tomo citrato, meu bagulho é natural Eu não tomo melzinho, meu bagulho é natural Eu não tomo citrato Língua na peteca, prepara Prepara, prepara, faça a língua na peteca, prepara Eu não sinto, eu não sinto, eu não tomo cintrato, meu bagulho é natural Eu não tomo cintrato, meu bagulho é natural Eu não tomo melzinho, meu bagulho é natural Eu não tomo cintrato, meu bagulho é natural Eu não tomo cintrato, meu bagulho é natural Eu não tomo melzinho, meu bagulho é natural Faça língua na peteca, prepara 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 Eu não tomo cidrato, meu bagulho é leatura Eu não tomo cidrato, meu bagulho é leatura Eu não tomo melzinho, meu bagulho é leatura Eu não tomo melzinho, meu bagulho é leatura Linguar na pepeca, prepara Olhem pau, olhem pau, olhem pau Alô, jefinho, alô, Lázaro, alô, Thiago, tamo junto Dizem que isso na manhã Ostente moda E quando eu meter, você vai se chamar Vou meter nas antigas Eu não meter, você vai se chamar Eu não meter, você vai se chamar Vai, 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 e quando eu meter E tome, 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 tome E tome, 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 tome E tome, 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 tome Eu não disse que você ia quebrar Eu não disse que você ia mexer Eu não disse que você ia sambar Minha batata trouxe tudo pra você Eu não disse que você ia quebrar Que você ia mexer E que você ia sambar Minha batata trouxe tudo pra você E quando eu meter você vai se enxagar E quando eu meter você vai se enxagar Quando eu meter, você vai se enxagar Então salve, então salve, então salve Música Tome, então salve, então salve Música Eu não disse, eu não disse Eu não disse que você ia quebrar Eu não disse que você ia mexer Diz que você ia sambar Minha batata torce tudo pra você Eu não disse que você ia sambar Eu não disse que você ia mexer Eu não disse que você ia quebrar Minha batata torce tudo pra você É quando eu meter você Alô, Tiago Feão Distribuidora do Tiago Feão Tá na área, meu Vai, ei Quando eu meter você vai se Eu não tome, 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 tome Eu não tome, 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 tome Eu não tome, 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 tome Eu não tome, tome, tome Sing a esse 2.000, 2.000 J-J-J-Aquinho, C3 Empurrando qualidade Vai chorar é, vai chorar é Eu chore não Chore não Chore não Vai chorar é, vai chorar é Chore não Chore não Chore não Svinge, Svinge Mas o seu time perdeu Sua liga passou brigado O sangue ferveu Tá ligado, correque seu otário Sua lata tremeu Você fica parado no canto Choro aonde, mãe? Vai chorar é, vai chorar é Vai, vai Chore não Chore não Chore não Ei, vai chorar, vai chorar E chore não E chore não Chore não Pensam, 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 pensam A liga da justiça E agora só tem uma saída Mulher Maravilha Do Superman Mulher Maravilha Pode do Superman Só as antigas E pode, pode, mulher maravilha Pode, pode do Superman Pode, 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 pode De Mulher Maravilha Pode do Superman Pode, pode, do Superman Eita, Superman Ficou fraco O que vem jogou Gritonito, Red, Luto e o Corinto Jogou lá essa Mulher Maravilha Superman Ficou fraco Alô, Juju De Gluto e o Corinto Jogou lá, Juju A liga da justiça E agora só tem uma saída Pode, pode, pode Eita, Superman Ficou fraco O Pinguim jogou Kriptonito, Red, Luto e o Corinto Eu dou laço Superman Ficou fraco O Pinguim Kriptonito, Red, Luto e o Corinto Eu dou laço A liga da justiça E tá dominada Agora só tem uma saída Pode, pode Mulher Maravilha Pode, pode O Superman Pode, pode Adriano gosta dessa Pode, pode 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 Percocinho Pode, pode Pode Eu te disse Senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta Ela não se cansa mais Senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta E ela não se cansa não é? Você tá levada, ô, você tá levada Eu disse e ela não se cansa não é? Você tá levanta, você tá levanta Você tá levada Mas você quer sentar na cadeira E você quer sentar na cadeira E você quer sentar na cadeira Na cadeira erótica É na cadeira E eu pego a mão na cabeça Com a mão na cabeça, você senta na cadeira Senta, levanta, senta, levanta E ela não se cansa mais Senta, levanta, senta, levanta E eu disse, senta, levanta Senta, levanta, senta, levanta Ela não se cansa mais Senta, levanta, senta, levanta Pega no trem, pega no trem Pega no trem, pega no trem Pega no trem, pega no trem E vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai E todo mundo vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Todo mundo vai Vai, 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 vai É trinta e oito anos de jazz na água, rapaz Vai, vai, vai Direita, esquerda Aqui é a trajetória da nossa cidade Essa dança é muito fácil de aprender Quando você vai fazer Ou direita, esquerda, atrás de mulher Ou você vai fazer o para-papá Direita, esquerda, lá Direita, esquerda, atrás de mulher No swing, no swing Essa dança é muito fácil de aprender E você vai fazer Ou esquerda, até de manhã Ou você vai fazer o para-papá Quero ver, direita, esquerda Vai Direita, esquerda Direita, esquerda E é sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Estou na zona de perigo Estou na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê transborda a bunda dela Vem me avisando Vem me avisando Vai, que eu tô gostando Alô Coco Alô Coco Aquele abraço Vai E vem sentando Gostosinho E vem jogando E vem jogando Se deu sol E é lá que tudo acontece Desce e sobe a potranca na lancha Sobe e desce a potranca na lancha Desce a potranca na lancha Gostosinho A potranca no JET A potranca no JET Desce a potranca no JET Desce a potranca Vai, 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 vai... Oi Desce no JET Desce no JET Alô Jefio Gilma Sousa Desce a potranca na lancha Desce no JET Desce Quando chega o final de semana Desce, 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 desce na rancha Desce, 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 desce Alô Gustavo Pai, 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 pai Faz eu de pular policia até apagar o fogo Faz eu de pular policia até apagar o fogo Quica, quica, em cima do meu garoto Quica, quica, em cima do meu garoto Fogo, 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 fogo Vai, vai, vai Em cima do meu caroto Faz eu de pula, pula e senta até apagar o fogo De pula, pula, de pula Quica, quica, em cima do meu garoto Isso, isso aí, em cima, agora sim, ó Fogo, 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 fogo Fogo, 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 fogo Em cima do meu garoto Fogo, 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 fogo Vai, isso aí, em cima, agora sim, ó Fogo, 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 fogo Isso ainda é esse É o Maê Finalizado Sama do Recôncavo Um, dois, um, dois, veja Olha só quem chegou De todas as mulheres, você sabe a melhor Chega aqui, você fez Ó, 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 ó Olha só quem chegou É a história, viu? E toda as mulheres, você sabe a melhor Tá velha Vai devagar que dança até de barro Vai devagar que dança até de barro Eu vesti com essa maquinha, tu tá gostosinho Vai devagar que dança até de barro Vai devagar que dança até de barro Com essa maquinha, tu tá gostosinho Esse pai não gosta Olha só quem chegou Ela é de todas as mulheres, você tá bem a melhor Ela é de todas as mulheres, você tá bem a melhor Vai, 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 vai Que é replendo, amassando Que é replendo, amassando Olha só quem chegou De todas as mulheres Olha só quem chegou Olha só quem chegou Olha só quem chegou Samba do Recopa Isso é a pagodear Olha só quem chegou Ao som do contrapaixo J-J-J-Jaquinho C3 Empurrando qualidade Vai, 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 vai Rala-te aqui embaixo Rala-te aqui embaixo Rala-te aqui embaixo Rala-te aqui embaixo Vê no swing, no swing Eita, ela gosta de pegar picula Ela gosta de pegar picula Vai, 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 vai 1, 2, 3, a checa 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 Vai, 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 vai 2, 3, a checa 1, 2, 3, a checa Distribuidora do penhão É barril Ela gosta, ela gosta Pode pegar picula 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 1, 2, 3, a checa Rafa Não vou dar esse mole de gravida Essa novinha Eu não vou dar esse mole de gravida Novinha Toma, toma, toma Toma na pé ratiqui Toma na pé ratiqui Toma na pé ratiqui Toma na pé ratiqui Toma na pituita Toma na pituita Eu te falei o quê? Toma na pé ratiqui Toma na pepequinha Toma na pepequinha Toma na pepequinha Vou encher de leite, vou mandar pro alemão Vou pegar babado pra deixar Alô babado Vou encher de leite, vou mandar pra deixar Esse é meu produto estorrado Toma na pepequinha 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 Vou encher de leite, vou mandar pro alemão Vou pegar babado pra deixar de seco Vou encher de leite, vou levar Vou pegar babado pra deixar de leite, vou mandar pro alemão Vou pegar babado pra deixar de leite, vou mandar pro alemão Vou pegar babado pra deixar de leite, vou mandar pro alemão Vou pegar babado pra deixar de leite, vou mandar pro alemão Toma na pepequinha 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 No swing Tá ligado a magnata é o palco Tá ligado que o Serginho é o palco E a banda é o palco Alô, Coco Chama ela Chama ela Chama ela Bota pro coro Bota pro coro Bota pro coro Bagote Bota pro coro Bora, Ribeiro Bora, Ribeiro J-j-j-j-aquinho, se fez Cirilo, na minha bagunça Pega o coro, bota a pucura, bota a pucura Swing, 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 swing Ela da Nuno, ela da Nuno 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 Ela da onde quiser, ela da Nuno Chora, minha Essa música também Vice-campeão do Carnaval Tá me chamando de professor Sabe na cama, eu sou perverso Ô namora, só quero sexo Eu te pego com muito prazer Na sinceridade, você quer, eu quero Você sabe que o pai Você sabe que o serginho Você sabe que o pai Você sabe que enfim Quando eu fico aqui, assaiadinha Deixa eu botar o choro Deixa eu botar o moneto Deixa eu botar Alô, Paulo Preto Deixa eu, deixa eu Essa é a espécie alto de um rasta Ele gosta dessa Deixa eu, vai, vai Deixa eu botar no moneto Deixa eu, deixa eu É o polêmico, tá ligado? Deixa eu botar no moneto Deixa eu, deixa eu, deixa eu Viola, viola, viola Oi, tá me chamando de professor Sabe na cama que eu sou perverso Mas eu só quero beijão, namora só quero Te pego com muito prazer, pra seriedade você quer e eu quero Você sabe que o pai, você sabe que o pai Você sabe que o serginho, você sabe que me abalha Você fica bem achanhadinha Deixa, 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 deixa Bota meu boneco, deixa, deixa Vem no swing, no swing, no swing, no swing Você tá me chamando de aprofó, você sabe que na cama eu sou perverso A gente só quer beijão, só quero sexo Te pego com muito prazer, na serenidade você quer, eu quero Sabe que o pai, sabe que me amando, sabe que o pai, você sabe que me amando Quando eu fico toda assanhadinha Deixa, 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 deixa Deixa eu ver meu roliço, deixa eu ver meu roliço, deixa eu ver meu roliço Deixa, deixa, viola, viola, viola Tá me chamando de professor, sabe na cama eu sou Namorar, pego com muito prazer, na serenidade Alô Romário, alô vinho da praça Você sabe que o pai, essa dupla é barril Não sabe quem é o pai, você fica bem assanhadinha Deixa, 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 deixa Deixa eu ver meu roliço Deixa, 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 deixa Alô Lívia Aquele abraço Vai ser minha cantora estourada, viu? Vai ser minha cantora estourada, viu? Alô Adriano, alô rapaz, tamo junto Bota, pega, bota, pega, bota Antes ela não me queria, não me dava atenção Vou puxar, tô bonito, vou ver quem na posição Ela não me queria, não me dava Hoje eu tô certo, tô bonito, vou ver quem na posição Vou jogar pra menor, joga pra ladrão Joga pra menor, joga pra ladrão Joga pra ladrão, vem no swing Joga o seragão, joga o seragão Joga o pepecão, joga o pepecão Alô, alô, menina Joga o pepecão, joga o pepecão Ele é canalha com cara de brabo Faz do jeito que elas gostam Ele é canalha com cara de brabo Faz do jeito que nós gostam Vai, 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 vai Oscar de brabo Vai, 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 Kanowski Me bota, me bota Bota, me bota Toma a sua gostosa 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 Ostente Rodas Pega, pega, pega Vai, 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 vai Pega, volta Pelo swing, no swing, no swing Antes ela não me queria Não me dava atenção Hoje eu tô certo, tô bonito Vou meter na posição Antes ela Eu tô certo, tô bonito Vou meter na posição Vou jogar pra mim, ó Joga pra ladrão Joga pra mim, ó Joga pra ladrão Pai, 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 pai Serginho, Pocotear e Barril Ei, Jefinho Joga o Pepecão Vai até o chão Joga até o chão Vai até o chão Tô de volta, hein Tem que respeitar, viu Tem que respeitar Vai, 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 vai Ele é canalha com cara de bravo Vai do jeito que nós gostam Ele é canalha com cara de bravo Vai do jeito que elas gostam Marrendo no cara Vai, vai, vai R.V. Me bota Seja em um Me bota Vai, vai Me bota Isso, inglês Me bota Me bota Me bota Me bota Me bota Me bota Ai, me bota Me bota Me bota Segura a cor aí, meu Me bota Me bota Me bota Me bota Toma a sua gostosa 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 Que delícia Meu balé é barril Toma a sua gostosa E se a novinha não me der, eu vou pro cabaré Se a novinha não me der, eu vou pro cabaré Se a novinha não me der, eu vou pro cabaré Se a novinha não me der, eu vou pro cabaré Daqui a pouco tem um lança, viu? Se a novinha não me der, eu vou pro cabaré Vem, 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 vem cabaré essa noite Vem cabaré, vem, vem cabaré Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Vem cabaré, vem cabaré, vem cabaré Hoje é sexta-feira, eu vou chamar ela Eu vou chamar ela Hoje é sexta-feira, eu vou chamar ela Vem, vem, Rafael J-J-J-J-Aquimio, C3, insurrando qualidade Xamaiu, Xamaiu Xamaiu, Xamaiu Xamaiu, Xamaiu Xamaiu, Xamaiu Xamaiu, Xamaiu J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J Melo abraço Chamei, chamei, chamei Eita porra Ela chega lá pro Guarita e pergunta quem é o coroa Porque ela quer dar pro coroa Porque ela quer dar Porque ela quer dar pro coroa Ela quer dar pro coroa Porque ela quer dar pro coroa Porque ela quer dar Porque ela quer dar Vá, 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 vá O que ela quer tá com coroa O que ela quer tá com coroa Ela quer tá com coroa A novinha gosta dessa Coroa Com coroa Baixinha, baixinha, baixinha Vela, viola, vem Secão Adriana Vamos fazer aquela parte que elas gostam Sexo Vai, com respeito Use camisinha Sexo Um abraço a polícia militar Trigésimo sexto A companhia Independente da polícia militar Vamos juntos Sexo 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 Ela chega lá pro garito aí Perguntar quem é o coroa Porque ela quer tá com coroa Porque ela quer tá com coroa Porque ela quer tá Ela quer tá com coroa Porque ela quer tá com coroa Porque é minha banda Minha banda Sexo 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 Gente, infelizmente chegou nosso horário Muito obrigado Cheiro na cozinha Cheiro no banheiro Cheiro na pracinha A galera é do budero Cheiro na cozinha Cheiro no banheiro Cheiro na pracinha A galera é do budero Eu disse um Dois Um Dois Um, dois, três Eu disse Cheiro 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 Baixinho Baixinho A torcida do Bahia A torcida do Vitória Olha a Bahia Uh, Vitória Hey Bahia Uh, Vitória Hey Tira o pé Tira o pé Vai, vai, vai Cheiro 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 Eu tô louco 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 É todo pudendo, ô secão Ei, 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 tira o pé É na manha, é na manha, foi mal Ei, 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 ei Olha pra ver se o bom rio Sega Vira o pé do chão Vai, vai E só o meu passeio com o canário canapim Só o meu passeio, só o meu passeio, só o meu passeio E preencha tudo, na parte, preencha tudo Bota, 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 faz aquele som Bota, 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 bota Bota, bota e o canário canapim Bota, 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 b Ela gosta Beijo Beijo Um abraço a minha banda maravilhosa A minha produção maravilhosa Passinho, passinho Surgiu lá em Sergipe, não é brincadeira não As meninas falaram com a ré, aconteceram com a mão E agora vem aprender Eu não tô morto não, viu? Eu não tô morto não, viu? Eu não tô morto não, eu tô morto não, eu tô morto não, eu tô mantendo Vem, 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 vem E seu estô, tô no modo ativado Na beira da piscina com meu paretão ligado E seu Estô, tô no modo ativado Na beira da piscina com meu paretão ligado Ei, a barulha também escuta o sorrinho Che-che-che-aquinho, C3, empurrando com a amigade Ei, chacoalho-rabo Ei, chacoalho-rabo Ei, chacoalho-rabo Ei, chacoalho-rabo Ei, chacoalho-rabo Ei, chacoalho-rabo E se eu estou, estou no modo ativado Na pera da piscina com meu paredão ligado E se eu estou, estou no modo ativado Na pera da piscina com meu paredão ligado A novinha é quando escuta o sorrinho Vai Que suído é esse? Che-che-che-aquinho Ei, chacoalho-rabo Ei, chacoalho-rabo Ei, chacoalho-rabo Pagodear Pega o cinco, pega o cinco, pega o cinco Pega o cinco Pega o cinco